Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As estatísticas de roubos de veículos no Pará, a utilização do lixo como fonte de renda e preservação do meio ambiente, prorrogada a carteira de meia passagem aqui em Belém, Pará é o 22º na lista do IDEB. A doença de Chagas ainda assusta os paraenses e no bate-papo musical de hoje você vai conhecer Daniel Bastos. Hoje é sexta-feira, 18 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de veículos arrombados. Em 2014, a média de carros arrombados no estado do Pará era de 300 por mês. Neste ano, este número já chega a 500. Os dados são do Sindicato dos Corretores de Seguros do Pará. O contador Ivan Moraes teve seu carro arrombado duas vezes, só no primeiro semestre deste ano. Aconteceu quando eu morava sozinho, próximo a Presidente Vargas, ali que aquelas ruas são bastante escuras. Eu deixei o carro na frente do prédio onde eu morava e quando eu amanheci me chamaram e o carro já estava quebrado, o vidro traseiro. Nem o sistema de alarme do veículo impediu a ação dos bandidos. No interior do carro não havia nada de valor. Mesmo assim, para Ivan, o prejuízo foi grande. 140 reais exatamente para trocar o vidro e na outra vez a mesma coisa também. De acordo com o Sindicato dos Corretores de Seguros do Pará, o número de carros arrombados aumentou neste ano. São registrados por mês cerca de 500 casos, o que representa uma média de 16,6 casos por dia. Ainda de acordo com o Sindicato, os bairros que mais apresentam ocorrências são os Jurunas e o Marizal. O Marizal tem muitas casas de espetáculos, de show, restaurantes. Então isso facilita. Campinas Centros tem o Centro Comercial Comércio. Então facilita também. O Juruna, alguns locais também que tem frequência de restaurante, de lazer e você não tem o poder público por perto, então facilita também. Então a gente vê que hoje a Belém não tem ainda, ou não foi implantado aquele sistema de cartão de estacionamento que tem uma pessoa vigiando o seu carro. Eu acho que o dia que tiver esse tipo de implantação, talvez até diminua muito mais. De acordo com o Sindicato, as principais vítimas são as mulheres. Objetos deixados no carro facilitam a ação. Bom, isso acontece geralmente quando alguém deixa algum objeto dentro do veículo, como bolsa, sacola. Isso faz com que o miliante dê uma olhada, ou então esteja observando isso, tá? E geralmente acontece esse tipo de arrombamento quando deixa algum tipo de objeto dentro do veículo. Por se tratar da quebra de veículos, a cobertura associada do seguro pode cobrir o arrombamento. Tanto para casos de quebra de veículos por arrombamento, como casos que realmente acontece no nosso município, quebra de manga, que geralmente quando a manga cai, quebra o veículo. Então existe uma cobertura acessória que se chama quebra de veículos, que estaria coberto isso. Para quem já passou pela situação, fica a sensação de insegurança. O meu carro agora só fica na garagem, nada de deixar mais na rua. O prejuízo é muito grande. Um estudo realizado pelo DIESE Pará apontou o aumento do desemprego na região metropolitana de Belém. A região apresentou um saldo negativo na criação de empregos de mais de 6.200 postos de trabalho em 2016. Os setores mais afetados são o comércio, a construção civil e os serviços. E de acordo com o estudo, a Grande Belém registrou um saldo negativo de 368 postos de trabalho. No mês de setembro, quando foram registradas 8.373 admissões contra 8.741 desligamentos. As maiores perdas ocorreram no comércio, com menos 406 postos de trabalho. E no setor da agricultura e da pecuária, que perdeu 81 postos de trabalho. Além da preocupação com a aposentadoria, outra preocupação atinge a população. Os empréstimos e os cartões de lojas são os principais causadores da inadimplência, segundo pesquisa feita pelo SPC Brasil. De acordo com o levantamento, sete em cada dez entrevistados que contrataram algum empréstimo estão inadimplentes pela falta de pagamento em dia das parcelas de dívidas. As compras feitas no cartão de loja apareceram logo em seguida, deixando 73,1% dos seus usuários com o nome no cadastro de devedores. Os pagamentos atrasados no crediário ou carnê chegaram a 62,5%. As parcelas pendentes do cartão de crédito somam 32,1% e o cheque especial 46,9%. As cinco universidades públicas paraenses, o FPA, UFRA, UEPA, Unifespa e UFOPA, estão ocupadas por estudantes em protesto contra a proposta de emenda constitucional, a PEC 55 e a medida provisória 746, que instituiu a reforma do ensino médio. O movimento tem a adesão dos técnicos administrativos e professores que estão em greve. Na UFPA, o movimento de ocupação teve início no dia 24 de outubro no campus de Abaitetuba e se espalhou por todo o estado. Atualmente, nove dos 12 campos estão ocupados e diversos cursos de graduação e pós-graduação deflagraram greve estudantil. Entre os técnicos administrativos, o movimento grevista iniciou no último dia 11, enquanto que os professores deflagraram a greve no dia 14. A unidade tem que acontecer, porque não existe luta isolada contra uma PEC que vai atingir toda uma sociedade. Então, os sindicatos, os trabalhadores, os estudantes, os professores estão indo para as ruas, já fizemos vários movimentos, acho que uns quatro mais ou menos, onde a gente foi para a rua gritando fora a TEME. Não aceitamos essa PEC porque ela mexe com a aposentadoria, ela congela salário, ela congela recursos para a saúde, para a educação por 20 anos. Então, a gente convida a sociedade para vir para essa luta com a gente. Não é proibindo seus filhos de participarem, porque eles... O TEME diz que os estudantes não entendem o que está acontecendo, eles entendem sim. Dentro das ocupações, eles fazem palestras, eles fazem seminários, discutem sobre a PEC. As ocupações integram o movimento nacional, que já atinge 71 universidades em todo o país. No prédio da reitoria da UFPA, em Belém, os estudantes realizam diversas atividades para chamar a atenção contra a aprovação da PEC 55 e da reforma do ensino médio. A gente tem uma organização excelente para manter a ocupação, para fazer funcionar as coisas. E a gente não é uma ocupação que a gente está parado aqui. A gente tem muita programação, todo dia tem debate, tem palestra, aula pública, roda de conversa. A gente tem debatido muito o que é a PEC, por que a gente é contra a PEC, quais são os efeitos da PEC 55 e de outras medidas. Reforma do ensino médio, reforma da previdência, dívida pública, porque é algo que está diretamente relacionado a todas essas propostas. Então, ao contrário do que fala o Michel Temer, ao contrário do que falam os senadores, deputados, ao contrário do que falam as pessoas que são contrárias à ocupação, a gente sabe sim o que é a PEC, a gente sabe o que a gente está fazendo e a gente está debatendo diariamente. E mais do que isso, a gente quer democratizar essa informação, a gente quer expandir as informações que a gente está colocando aqui. E agora vamos falar de meio ambiente. O que é lixo para muitos podem se transformar em fonte de renda e auxílio ao meio ambiente. Uma cooperativa de catadores busca capacitar seus membros para a melhor utilização do lixo como fonte de renda e preservação ao meio ambiente. Um trabalho importante para o meio ambiente, mas que nem sempre recebe a valorização necessária. A situação dentro da metropolitana, mais em Belém, né? Que a nossa expectativa é a inclusão dos catadores de material reciclável nesse novo galpão do Aurá. E o nosso grande desafio agora é equipar, fazer o curso de capacitação para esses catadores e mostrar que organizado a gente tem mais força para vencer todas as lutas desde 2001 que a gente vive lutando para organizar os nossos companheiros dentro do estado do Pará. Uma das soluções de geração de emprego e renda para os catadores é a organização em cooperativas, como a Concaves, cooperativa dos catadores de materiais recicláveis, que já existe há mais de 10 anos em Belém. Hoje a gente está com essa expectativa que esse projeto do governo federal, com parceria com o governo do estado, que é o Procatador, é um projeto que ele vem para ampliar a coleta seletiva nos municípios, vem com várias etapas, tem a parte de incubação, a parte de qualificação, que é essa que a gente vai começar mais esse passo hoje. A nossa expectativa é que, principalmente o catador, ele se sensibilize de que ele é o ator principal dessa política. Para capacitar estes trabalhadores e informar sobre as formas de economia solidária, cooperativismo e autogestão, os catadores receberão cursos e treinamentos em Belém. A economia solidária vem como uma ferramenta para fortalecer o mundo do trabalho. Na verdade, ela atua diretamente com o mundo dos empreendedores, trazendo a perspectiva de organizá-los em autogestão, através de cooperativas e associações, na perspectiva de fazer frente e competições mais favoráveis aos instrumentos que estão aí. Aqui nós estamos lidando hoje com os catadores, mas a economia solidária é bem mais ampla, ela conversa com os catadores, com os artesãos, com vários grupos. A iniciativa faz parte do programa Procatador, que visa melhorar as condições de trabalho da categoria e ampliar a inclusão no mercado. Para além da qualificação que começa hoje, nós temos, num curto espaço de tempo, organizados eles em núcleo de produção. Então, teremos momentos de uma metodologia que leva a incubação, a organização deles em cooperativas ou outras formas que eles assim o desejarem. Mas ele preenche, nesse ciclo de pessoas que estão na situação de vulnerabilidade, uma lacuna muito importante. Mas esse é um projeto que deve ter alcance para todos os 144 municípios do Estado, que hoje essa questão da presença dos resíduos sólidos é algo que está presente. Em alguns municípios com maior ou menor incidência. A programação, que teve início nesta terça-feira, 30 de agosto, em Belém, também terá cursos em 25 municípios paraenses, capacitando quase 1.500 catadores. O recente caso de um adolescente que teve o braço amputado em uma olaria no município de Bragança, no nordeste do Estado, levantou questionamentos sobre a quantidade de crianças e adolescentes que, apesar da pouca idade, já estão trabalhando. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, aqui no Pará, 224 mil crianças se encontram nessa situação. Para o Ministério do Trabalho, o principal motivo desse índice é a falta de políticas públicas específicas para evitar esse tipo de incidência, principalmente no interior do Estado. Segundo o órgão, 59 auditores fiscalizam os 144 municípios paraenses. Ainda de acordo com o Ministério, fatores socioeconômicos também colaboram para que estas crianças sejam inseridas no mercado de trabalho de forma precoce. A Comissão de Meia Passagem Municipal do Pará decidiu prorrogar a validade de carteiras dos estudantes. A decisão foi tomada em reunião na última segunda-feira. Maida Leal tem mais informações. A carteira de meia passagem intermunicipal é um benefício concedido àquele estudante que mora em uma cidade e estuda em outro município. As carteiras que tiveram seus prazos de validade prorrogados são aquelas que foram emitidas em 2015. Agora, elas passarão a valer até o próximo dia 30 de novembro. Maida Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de educação. O Ministério da Educação divulgou no mês de setembro o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, referente ao ano de 2015. O Pará é o 22º no ranking nacional. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica reúne em um só indicador dois conceitos, fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. O índice é calculado a partir dos dados de evasão escolar, distorção idade série, repetência e desempenho do aluno no exame Prova Brasil. O Pará é o 22º no ranking do IDEB, ficando à frente somente dos estados de Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe. Apesar da colocação, o estado apresentou crescimento em relação ao índice de 2013, quando se manteve na 26ª posição. Uma das escolas públicas de maior desempenho é a escola Nossa Senhora das Graças, no bairro do Guamá, que apresentou IDEB de 6.1, acima da média nacional. É fruto de todo um compromisso. Não adianta nós termos a melhor proposta pedagógica, uma parafernália de equipamentos, uma escola extremamente equipada, se faltar compromisso nos profissionais. O professor, quando ele ama o que ele faz, com o aparelho fonador e o pincel atômico, ele pode fazer muita coisa. De acordo com a Secretaria de Educação, é preciso enfatizar também o papel da sociedade e da família para o bom desempenho dos estudantes. Contribuições que a escola Nossa Senhora das Graças tenta conseguir por meio de projetos. Nós temos o projeto de mãos dadas com a família, onde a gente se encontra a cada bimestre, depois das avaliações, os pais recebem os instrumentos avaliativos, e é trabalhado um texto, eu trabalho um texto com o tema sempre voltado para a educação, principalmente a educação de valores. E uma coisa que na escola é muito trabalhada é a questão dos limites, minha amiga. Limites é algo que toda a educação, ela não pode ser desprovida deste algo tão importante. Porque se for, ela estará fadada ao fracasso. Então, nossos alunos sabem. A gente dá todos os direitos, mas a gente cobra todos os deveres. E isso é passado de uma forma muito clara para a família. que eles têm que impor os limites devidos para a criança, que eles não se arrependerão. Pelo contrário, eles colherão todos os frutos doces que uma educação temperada com os limites, ela pode nos proporcionar. Mais uma vez, os casos de doenças ligadas ao mosquito Aedes aegypti voltam a preocupar os paraenses. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela SESPA, só a dengue já atingiu mais de 6 mil pessoas no estado este ano. O boletim aponta que desde janeiro até o dia 14 deste mês, o número de casos de doenças ligadas ao mosquito aumentou. Segundo o informe, foram registrados 6.079 casos de dengue, 2.336 de zika e 615 de febre chikungunya. O maior número de dengue registrado foi na capital paraense, com 554 casos, seguido de Dom Eliseu, no nordeste paraense, com 482 notificações, e Alenquer, com 440 pessoas contaminadas. Outros municípios, como Marabá, Itaituba, Oriximiná e Tucuruí, também apresentaram dados elevados da doença. Com relação à incidência de zika vírus no Pará, a região metropolitana de Belém possui maior número de registros. Já os casos de chikungunya tiveram maior incidência em Belém, Capanema e Dom Eliseu. Apesar dos altos índices, até o momento não houve registro de morte. Mesmo com as melhorias no sinal de internet no país, o Brasil caiu de posição no ranking de qualidade. A pesquisa foi divulgada pela organização OpenSignal e revela que o Brasil caiu da 24ª posição para a 5ªª no ranking da internet 4G mais rápida do mundo. A pesquisa também avaliou a disponibilidade da conexão 4G nos países. O critério usado foi a porcentagem de tempo em que os usuários conseguem usar a rede quando estão conectados pelo celular. Países como a Coreia do Sul, Japão e Lituânia lideram o ranking com a melhor qualidade de sinal de internet 4G. Já os piores resultados foram de Sri Lanka, Líbano e Equador. E nós lembramos que você pode interagir com a produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo WhatsApp. O número é o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição a doença de Chagas ainda assusta os paraenses e o trabalho musical de Daniel Bastos. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. A doença de Chagas ainda assusta os paraenses. E de acordo com a CESPA, o Estado é responsável por 75% dos casos registrados em todo o Brasil. Para profissionais da área da saúde, a falta de higiene no manuseio de alimentos é o que eleva os números. Para conscientizar a população, principalmente as crianças, sobre a importância da higiene, um aluno de medicina teve uma iniciativa divertida e quem mostra esta iniciativa é Caroline Guimarães. Uma doença grave que só neste ano já afetou 127 pessoas em todo o Pará, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde. A doença de Chagas é crônica e grave, afeta o coração e o cérebro, levando à morte. Então, os sintomas da doença, ela está enquadrada num caso de febre. É síndrome febril que nós conhecemos na medicina. Então, geralmente, o que chama a atenção aqui na nossa região, pela nossa experiência que nós publicamos nos trabalhos, é febre prolongada. Acima de sete dias é que a gente tem que pensar em doença de Chagas, porque ela é prolongada a febre. Então, depois aí tem dor de cabeça, enche o rosto, enche o olho, o inchaço ele desce para o corpo, para as pernas, e a pessoa às vezes tem manchas no corpo todinho. A transmissão da doença muda de cenário e passa a se dar por alimentos contaminados. Engana-se quem teme só o açaí. Hoje, até no sorvete, é possível se contaminar. Ela é uma doença transmitida por alimentos. Por quê? Porque o alimento está mal higienizado. Quais são os alimentos? Todos. Todos os alimentos. O açaí é mais visto porque ele está na mesa do paraense, de manhã, à tarde, à noite, mas todos os alimentos estão envolvidos. Então, precisa ter cuidado desde a colheita do fruto, no caso do açaí, do transporte, no armazenamento e no processamento, assim como dos frutos. Saber de onde vem aquele fruto, como você está comprando, higienizar os frutos bastante, ter cuidado, no caso, no armazenamento também, de qualquer fruto. Então, o cuidado se estende para todos os alimentos. Os dados são alarmantes. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, onde o município de Breves lidera o ranking com 45 casos da doença somente este ano. Para combater essa doença, é necessário conscientização. E para conscientizar, é preciso chamar a atenção. É daí, então, que surge a ideia de um jogo diferente, o Chá Game. Ele surgiu a partir de ações desenvolvidas em escolas para crianças de primeira série, segunda série, em que a gente desenvolve ações, atividades como teatro de fantoches, atividades com gibis, de colorir. E a gente começou a perceber que as crianças, durante as atividades, elas se dispensavam bastante. E a gente percebeu que elas se dispensavam exatamente, muitas delas, para utilizar o celular, utilizar tablet, utilizar jogos eletrônicos. E a gente percebeu que talvez o desenvolvimento de um aplicativo para celular, em formato de jogo, fosse uma boa alternativa para a gente chamar a atenção dessas crianças para a nossa temática, que é a prevenção da doença de chaves. O jogo é uma adaptação do jogo do Super Mario, mas com um cenário paraense e uma linguagem que a gente conhece bem, com direito até ao égua do nosso vocabulário. Égua. Na verdade, ele lembra o jogo clássico do Mario, que é aquele que a gente jogava lá nos anos 90, nos anos 2000, que é aquele joguinho do encanador, que ele tenta pegar as moedas, só que ele tem que se desviar dos obstáculos. No nosso jogo, é um jogo adaptado para a nossa região, em que a gente coloca cenários da nossa região, como ver o peso, como a estação das docas, e as dificuldades também. Ele tem que conseguir pegar moedas, vencer os obstáculos, e o obstáculo, nesse caso, a gente colocou o barbeiro como o maior inimigo do nosso personagem principal, e as fezes dele como uma ofensa a um ataque da parte do barbeiro. A brincadeira é tão divertida que atingiu um público inesperado, os adultos. A gente já levou o jogo em algumas escolas, e a gente percebeu que a interação é muito mais positiva, as crianças realmente param para jogar, param para prestar atenção na nossa temática, depois da nossa ação a gente tem uma avaliação, a gente utiliza alguns indicadores, e a gente percebeu que as crianças têm tido uma positividade, têm tido uma retenção de conhecimento com relação à temática muito maior do que a gente vinha tendo antes do aplicativo. E aí, além disso, tem alcançado adolescentes também, que não eram nosso alvo, mas a gente tem ficado muito feliz com a repercussão junto ao público mais adulto. Debater a importância da utilização e reaproveitamento da água da chuva. Esses foram um dos objetivos da 10ª edição do Simpósio Brasileiro de Captação e Manejo de Água da Chuva, que aconteceu pela primeira vez na capital paraense. Com o tema desbloquear o potencial de aproveitamento de água de chuva para o Brasil, o Simpósio debateu a importância da reutilização da água para o bem comum. O evento ocorreu no auditório da Universidade Federal do Pará. O objetivo é mostrar o grande potencial de uso da água da chuva, não só no ambiente doméstico, como também no setor industrial. O objetivo do Simpósio é exatamente esse, congregar todos os esforços, os saberes, as entidades, aqueles que podem colaborar, de certa forma, com a melhoria ou ampliação do aproveitamento da água de chuva. Inclusive, o próprio tema do Simpósio é desbloquear o aproveitamento da água de chuva, desbloquear o aproveitamento da água de chuva no Brasil. Ou seja, essas cabeças, esses entes, essas pessoas que são atuantes no contexto, vieram aqui justamente para dar sua contribuição, indicar caminhos para desbloquear, ou seja, o maior aproveitamento e melhoria do bem-estar social. Diante dos problemas quanto à poluição da água e falta do líquido, a água da chuva pode se tornar uma grande aliada no abastecimento. É necessário que se valorize a sua importância. A água de chuva, tirando o comecinho da chuva, que vem lavando a atmosfera e que vem lavando a superfície de captação, que geralmente é o telhado, o resto da água da chuva é a água das nuvens, que é uma água de excelente qualidade. Então, quando se tem problema de qualidade de água, por exemplo, aqui não se tem problema de quantidade de água, mas tem problema de qualidade, como em várias outras partes do mundo, do mundo inteiro, a questão da qualidade da água é um problema sério. Então, a água da chuva é excelente qualidade, tirando o comecinho da chuva, que lavou a superfície de captação e como... Ela é uma excelente água. O aproveitamento da água que cai do céu contribui também com a escassez da água, que atinge várias regiões, além da utilização para benefício próprio. A vantagem do uso da água de chuva na Amazônia é que, naturalmente, nós temos muita chuva. Então, se nós temos muito, por que não usar muito? Esse uso pode ser tanto para fins de potáveis, para abastecer populações, quanto para fins de usos como desidentação animal ou irrigação. Lugares onde tem pouco, como o semiáreo brasileiro, onde tem quatro vezes menos chuva do que na Amazônia, já usam isso intensamente. Então, por que não usar intensamente também na Amazônia, onde nós temos muito? E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva. A mínima estimada é de 24 graus e a máxima 34. Em Capanema, no nordeste do Pará, a previsão é de tempo estável ao longo do dia. A mínima prevista é de 23 e a máxima 32 graus. Já em Sinop, no estado do Mato Grosso, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de chuva. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima pode chegar a 28. Os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 3 e 4 de dezembro saberão os locais de prova na semana que vem, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. A intenção é que a informação sobre os locais seja divulgada na próxima terça-feira. Os 271.033 candidatos que tiveram a prova adiada poderão consultar os novos locais na internet, na página do participante e também no aplicativo do Enem nas plataformas Android, iOS e Windows Phone. A devoção por Nossa Senhora de Nazaré inspirou uma professora de artes a criar uma exposição de desenhos infantis intitulada Nazaré das Crianças. A exposição pode ser vista na Escola Municipal Antônio de Carvalho Brasil, no bairro da Cremação, aqui em Belém. Na quadra da escola, as crianças participaram de uma celebração presidida pelo diácono Raimundo Marruais. Vestidas de anjos, elas fizeram uma encenação. Porque nós não podemos falar de Evangelho, nós não podemos falar de Jesus Cristo, se nós não falarmos de Maria. Porque quando alguém perguntar para vocês, mas quem era a mãe de Jesus? Maria? Onde é que ela aparece no Evangelho? Anunciação do anjo? A exposição Nazaré das Crianças já ocorre há 14 anos na Escola Municipal Antônio Carvalho Brasil. Hoje, a professora Marília Fernandes sabe que alcançou o seu objetivo. Esse projeto, ele surgiu assim com o principal objetivo, era despertar o amor em Nossa Senhora. E eu acho que isso está tendo resultado, porque tenho alunos que já saíram da escola e que chegam comigo e digam assim, professora, eu quero fazer o meu desenho, eu já sei fazer e vou ensinar para os meus meninos, meus filhos, meus irmãos. Eu acho isso muito bonito. Era isso que eu queria. Este ano foram produzidos 220 desenhos por crianças entre 6 e 11 anos de idade. É uma honra fazer esse desenho da Nossa Senhora de Nazaré. Eu me sinto feliz fazendo isso, as minhas amigas também fizeram isso e eu me sinto feliz fazendo. Comoção para Nossa Senhora de Nazaré. A temática da exposição foi a bandeira brasileira sobre a misericórdia de Nossa Senhora. É um projeto muito importante. Quem deram, que todas as escolas pudessem fazer um projeto desse, onde está envolvendo a criança na oração do dia a dia, mostrando a palavra de Deus, para que eles possam ter na vida deles partilha, amor, oração, fraternidade e caridade. É um projeto muito bonito, que quem sabe, tendo essa divulgação, outras escolas procuram fazer também o projeto igual, para envolver as crianças e assim a gente pode, com certeza, diminuir muito a violência que está ocorrendo no nosso país. É do verde, meus senhores, que a abelinda se enche de flores. A cidade das mangueiras, festeira, sua padroeira. Nossa Senhora de Nazaré. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. Neste sábado, o Sesc Boulevard abre as portas para mais uma contação de histórias infantis. Dessa vez, a narração fica por conta de Alci Santos e Inaiá Paz. A dupla vai contar histórias de quando começaram a carreira, incluindo lendas típicas de nossa região e contos tradicionais de culturas mundiais. A programação começa às 11 da manhã e a entrada é gratuita. E neste sábado, o público pode conferir também a exposição Banquete Amazônico, do artista russo Vadim Klokov. A exposição conta com nove telas que retratam alguns dos símbolos da região amazônica, como ver o peso, a fauna e a flora típicas do norte do país. A exposição fica em cartaz na Casa do Fauno até o dia 10 de dezembro, sempre a partir das 9 horas da manhã. A entrada é franca. E no domingo, o Sesc Boulevard exibe o longa finlandês O Porto. O filme conta a história de um escritor que resolve se mudar para a cidade portuária de Havre, na França, e acaba se tornando o engraxate de sapatos. Na trama, ele encontra uma criança imigrante e, de alguma forma, tenta ajudá-la. Ao mesmo tempo, em que tem que cuidar de sua esposa aduentada. A exibição começa às 4 da tarde e a entrada é gratuita. No bate-papo musical de hoje, você vai conhecer o trabalho e a trajetória do artista Daniel Bastos. Ele é compositor, músico, poeta e produtor. E ele é o nosso convidado do bate-papo musical desta sexta-feira. Marcos, o Daniel é uma pessoa que já trabalha há 20 anos com música, literatura. Ele compõe, canta. Enfim, são várias as linguagens artísticas que ele domina, né, Daniel? Daniel, obrigada por conversar conosco. Quando é que tu percebeste que tu nasceste para ser um artista? Bom, na verdade, foi através das letras, das palavras. Isso surgiu na escola, né? Namorando, né? Primeira namorada, escrevendo os primeiros poemas. Então, aí começou a surgir a questão da literatura. Mas sem pretensão nenhuma de ser escritor, né? E quando tu resolvesse tornar isso algo profissional, a gente sabe que tu escreve, tu também canta, compõe. Mas o que tu mais gosta de fazer é escrever? Com certeza é de escrever. A literatura, ela é fundamental na minha carreira. E a primeira vez que pegaram um texto meu para ser musicado foi através do Alexandre Pulga. Logo depois veio Ziza Padilha, que a Deise Adara, na verdade, foi a culpida dessa parceria. E a Deise Adara disse, Daniel, isso aqui é música. E ela mostrou para o Ziza, nós começamos a fazer algumas músicas, e disse, olha, vamos escrever no Festival de Oren. Já no festival? Isso há 20 anos atrás. E aí nós fomos e foi. Primeiro lugar, melhor arranjo, melhor intérprete. Ganhei tudo. Eu disse, bom, então essa história aí deve ser boa. E de lá para cá, a gente vem brincando, na verdade, com isso, né? Porque o festival, ele, na verdade, ele sempre, ele não deixa de ser uma vitrine, mas hoje em dia ele funciona mais como uma grande confraternização, um grande encontro de artistas. Então, tu já participaste de muitos festivais, né? Conta para a gente quais foram, como foram essas experiências. Bom, aqui em Oren, de vez em quando eu participo aqui no Pará, mas eu participei de alguns festivais fora do Brasil. Grandiosos foram muito bons. Em Mirandópolis, em São Paulo, também em parceria com o Ziza. Em Itacoatiara, na Amazônia, tem um festival grandioso. Estive lá por duas vezes, cantando, junto com o Carlos Gutierrez, participando, com músicas do Rio de Medeiros, né? De Edias Viana. Na Bahia, em Minas Gerais, enfim. Ao longo desses 20 anos, quase todo ano eu estive em algum festival. Todos os teus trabalhos são parcerias, né? Tu compõe para outras pessoas. Como é que tu fazes essas parcerias? Quem são hoje os teus principais parceiros? Fala um pouco para a gente sobre isso. É, na verdade, às vezes surge como encomenda, às vezes eu ofereço a música para a pessoa. Se o Daniel, eu estou gravando, como eu também trabalho com produção, Daniel, eu estou gravando um CD, me mostra alguma música tua, o que é que tu tens aí? Aí, geralmente, vai pelo estilo do artista, né? A beleza mora na simplicidade Ofereça uma flor Demonstra o seu amor A beleza mora na simplicidade Ofereça uma flor Demonstra o seu amor Ocorre também de tu escreveres uma música, uma letra e pensar Ah, essa música vai ser para fulano? Isso acontece. Às vezes, quando vem uma letra já pensando no samba, no pop rock, aí já vem a letra, já vem pronta para aquela pessoa. Aí, quando eu mostro para o artista, dizem, Daniel, parece que isso foi escrito para mim. Eu fiz pensando em ti. Nem sempre isso ocorre. Às vezes acontece isso. E como é que as pessoas podem ter acesso também a esse trabalho? Está disponível no YouTube. Só você colocar a voz do poema Daniel Basti e você vai encontrar. O Davidson Romério, Daniel Lima, Silvinha Tavares, Carlos Gutiérrez, diversos artistas. Pedrinho Cavalero. E assim, foi maravilhoso. Foi uma grande confraternização. Falando, então, sobre produção audiovisual, tu vais agora também, tu estás produzindo um clipe em parceria também com a Fundação Nazaré. Conta para a gente como é que vai ser isso. Isso foi uma parceria que nós vamos estar firmando agora. Foi uma música que eu compus em parceria com o Davidson Romero, Eterno Aprendiz. E a produção musical é do Henrique Cirino, que fez o arranjo. E nós estamos convidando 16 artistas paraenses para participar desse videoclipe. Dia 26 de novembro, nós vamos fazer a gravação no estúdio. E também está sendo super gratificante, com a participação de Marco Monteiro, do Pedrinho Cavalero, do Olivar Barreto, desde a Dario Silvinha Tavares, João da Hora, vários cantores. Vai ser um grande encontro também. Está certo. Muito obrigada por conversar conosco. Foi um prazer. Obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. Parabéns pelo programa. E nós estamos sempre à disposição aqui para escrever e para estar passando essa mensagem de paz e de amor para todo mundo. E com a musicalidade de Daniel Bastos, nós terminamos o Nazaré Notícias de hoje. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 9802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira na próxima edição. Até lá!